O caso do feminicídio do homem que matou a mulher com quem vivia e com quem tinha um filho, segundo informações. O André Zanfonato vai contar para nós. Pode botar no ar. Pedro de Lariorengo Fávero, de 39 anos, está preso no presídio regional de Chapecó. Ele é o principal suspeito de ter matado a esposa, Fabiana Diavan Fávero, de 37 anos. Na semana passada, de acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 6 horas da tarde. E familiares e a polícia só ficaram sabendo do que aconteceu no dia seguinte. O que chama a atenção é justamente que o filho do casal, de 18 anos, dormiu sozinho no apartamento na noite seguinte à morte, com o corpo da mãe escondido em um compartimento, onde o marido dela guarda armas de fogo, já que ele seria atirador profissional. De acordo com testemunhas, ele acreditava que os pais tivessem viajado. Já estavam desconfiados em razão da ausência da mulher e do homem também na manhã daquele dia. E procuraram o corpo na residência quando lograram encontrar aproximadamente por volta do meio-dia. Aproximadamente uma hora depois de ter matado a esposa, o suspeito fugiu com o carro de um cliente que estava na empresa de estacionamento, que ele é proprietário, próximo ao aeroporto de Chapecó. Ele seguiu o sentido ao Paraná e no meio do caminho sofreu um acidente com o veículo, mas mesmo assim conseguiu uma maneira de fugir ao Paraguai, onde permaneceu até a última sexta-feira, após negociar o retorno dele com a Polícia Civil. Durante cerca de dois dias nós obtivemos o contato com ele e foram feitas negociações no intuito de trazer ele de volta para o Brasil. Ele aceitou, impôs algumas condições que nós entendemos cabíveis e ele veio de um ônibus de Foz do Iguaçu até Chapecó. Durante todo esse trajeto, cientes de qual veículo ele estaria utilizando, a viagem foi acompanhada e ele foi monitorado até chegar em Chapecó quando se apresentou na delegacia voluntariamente. Após se entregar, o principal suspeito da morte de Fabiana de Havan Fávero foi trazido para cá no presídio regional de Chapecó. Ele, que é réu primário, preferiu manter silêncio durante o interrogatório. E agora, então, a Polícia Civil ainda deve ouvir algumas testemunhas sobre o caso, analisar os laudos cadavéricos e também do local desse homicídio, concluir o inquérito e aí sim encaminhar para a justiça. Com as informações que nós temos, se tudo for confirmado pelos laudos do IGP, a princípio o caso é de indiciamento por um homicídio triplamente qualificado, em razão do motivo, do modo como foi praticado o crime e também por apropriação em débita qualificada, em razão de ter se apropriado do veículo de um cliente para fugir em direção ao Paraná. E possivelmente, a depender dos laudos periciais, também por posse irregular de arma de fogo, foram encontradas munições em situação irregular na residência dele.